O Raul derruba o outro, vamos fazer vida pra lá O Raul que ela passa, vem na reta de braço, sai do leio, eu vou passar O homem que trabalha ganha pouco, mas o homem que trabalha ganha pouco Mas o homem que trabalha ganha pouco, mas o homem que trabalha ganha pouco O outro dia, o homem que trabalha ganha pouco, mas o homem que trabalha ganha pouco O homem que trabalha ganha pouco, mas o homem que trabalha ganha pouco Mas o homem que trabalha ganha pouco, mas o homem que trabalha ganha pouco, mas o homem que trabalha ganha pouco É o presidente do povo vizinho, quando sai pra passear, chegaram em meia-noitão vai capar Mãe minha, caralho, caralho.